Gabriela, seu nome significa Mulher Forte de Deus e não poderíamos ter escolhido outro nome. Agora falta pouco para você chegar pequenininha, para eu te pegar no colo e conhecer o seu sorriso, para o meu olhar cruzar com seus olhinhos arregalados e meu corpo agarrar o seu corpo quentinho. Você veio para completar a nossa família e somos muito gratos por ter a chance de viver esse amor. Antes mesmo de você chegar, me ensinou tanto, minha filha, sobre espera, sobre resiliência, sobre entrega, sobre fé e amor. Gabriela, cadê você? Eu te amo, Gabriela. Me dá para o abraço? Eu nunca abri três. Não cabe três. Cabe assim, mas não cabe muito em chão. Cabe assim, mas não cabe muito em chão. Nossa travessia está próxima e eu sei que por você e com você eu sou capaz. Já estive aqui uma vez como mãe e conheci o amor mais lindo desse mundo. E aqui estou novamente, pronta para transbordar por você. Sou grata por ter a chance de esperar o seu tempo, de deixar você chegar da forma como você escolheu. E hoje eu quero te dizer, obrigada, minha pequena. Pode chegar. Obrigada. Obrigada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.